Oi, gente! Boa noite! Bora ver se o pessoal chega. Quando o pessoal chega, eu só vou ver um negócio aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, gente, eu não tô em casa, a minha bateria do celular tá bem complicada. Então, eu vou começar a live, mesmo tendo pouca gente, mesmo não chegando muita gente, porque aí fica gravada e depois vocês assistem, tá? Então, vamos lá. Boa noite, Maria. Tudo bom, Maria? Como é que você tá? Maria, você tá conseguindo me ouvir? Me dá um feedback, por favor. Minha voz tá saindo aí pra você. Vamos ver se dá, tá dando certo. Vamos lá, gente. Eu vou iniciar de qualquer forma, porque, como eu falei, minha bateria tem pouco e eu tô com pouco tempo, né? Também não estou em casa. Então, a gente tem que fazer a live. Eu fiz essa live hoje com as perguntas que vocês me mandaram, né? Nos stories, porque... Ah, graças a Deus, tô ouvindo. Que bom, Maria. Eu deixei os stories, né? Com algumas dúvidas que as pessoas tinham pra avaliação. Então, eu vou fazer essa live hoje respondendo essas perguntas, tá? E que se der certo, a gente faz outras assim também. Vocês podem sugerir temas durante a semana, vocês podem... Falando coisas que vocês têm curiosidade, eu vou respondendo, tá? Então, a primeira pergunta, né? Essa pergunta que vocês estão vendo aí, né? Qual máscara escolher? Então, primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Qual é a finalidade da máscara no tratamento? No nosso tratamento, a máscara, ela entra... Mi, Francisco, né? Bem-vindos. Gente, vocês que estão entrando, por favor, coloquem coraçõezinhos. Que é pra avisar o pessoal que eu tô ao vivo, né? Quanto mais corações vocês colocam, mais as pessoas entram e são avisadas, tá? Então, vamos lá. A máscara. Qual é a finalidade da máscara no tratamento, né? Então, seja depois que a gente faz uma limpeza de pele, ou num tratamento comum, geralmente a máscara, ela é pra nutrir a pele, né? Então, a gente vai... Especialmente na limpeza de pele, né? A pele, ela perde nutrientes. E aí, a gente começa, né? Entra num processo de ter que nutrir essa pele. Então, quando a gente faz uma limpeza, né? Tirou ali os comedões, tirou as sujidades, né? Então, você, às vezes, causou um certo trauma. Então, você tem que analisar, depois disso, o que é que aquela pele precisa, né? Bem-vinda, Gisele. Pode botar uns corações isso pra mim, por favor? Pra avisar o pessoal que eu tô ao vivo, né? Obrigada. Então, o que é que acontece? Então, eu tenho que analisar o que é que essa pele precisa. Então, por exemplo, se é uma pele lipídica, né? Eu tenho que analisar se essa pele precisa de uma redução do nível de oleosidade e hidratação, tá, gente? Porque, assim, um erro muito comum é as pessoas pensarem que pele oleosa não precisa de água, né? Pele oleosa precisa de hidratação. Hidratação é água, hidratação não é óleo. Bem-vinda a Babi também. Então, a gente precisa repor. É uma das coisas que a gente precisa repor, né? Após uma limpeza de pele, é a água, tá? Então, tem que nutrir essa pele. Tem que recompor o manto hidrolipídico. Que a gente geralmente agride quando a gente usa, por exemplo, emolientes, né? E faz a extração. Então, a partir daí, você vai avaliar se essa pele, né? Se for uma pele lipídica e uma pele acneica, você vai trabalhar, né? Oi, Camila! Tudo bom, gata? Né? Carol Maciel, Ecos... Que Ecos é Valdelita? Oi, Valdelita, boa noite! Gente, por favor, bota os coraçõezinhos pra avisar o povo que eu tô online. Agradeço que vocês fizerem isso, tá? Então, continuando, né? A máscara. Boa noite, Andressa. A máscara, ela vai servir, né? Pra a gente devolver a saúde dessa pele, né? Devolver coisas que a gente retirou. Oi, Paty! Tudo bom, Paty? Então, a gente vai devolver principalmente água, né? Sais minerais. A nutrição da pele. Aí, a pergunta é qual máscara escolher? Então, por exemplo, pós-extração, né? Se você não tem aparelhos, como por exemplo, a alta frequência, né? Porque qual é o objetivo da alta frequência? É que ela tanto faça, né? Como é que eu diria? Tanto ela haja na pele, né? Como bactericida, fungicida. Mas a alta frequência também ajuda, né? A pele a se recompor. A gente tira, perde aquela vermelhidão, né? Ela ajuda a diminuir o edema pós-extração. Nem todo mundo tem alta frequência. Então, por exemplo, num pós de limpeza de pele, você pode investir numa máscara acalmante, tá? Muita gente investe numa máscara acalmante. Bem-vinda Flávia, Odufo também, né? Então, a máscara acalmante serve pra esse pós-limpeza de pele. Principalmente se você não tem a alta frequência, tá? Agora, em outros tratamentos, né? Então, você vai adequar a máscara pro seu tipo de pele. O tipo de pele que você tá tratando. Então, o ideal é que a gente tenha, né? Uma máscara pra pele madura. Uma máscara pra pele acneica, né? Seborreica. E uma máscara acalmante. E aí, essas três máscaras costumam funcionar bem. Agora sim, muita gente tem essa questão, né? Do valor, né? Às vezes não tem tanto dinheiro pra investir, assim, em máscaras. Porque as máscaras geralmente são caras, né? Se você for comprar uma boa máscara mesmo, geralmente as boas máscaras estão a partir aí de cem reais. Então, se você não tem todo esse dinheiro pra investir, né? Em máscaras. O que é que você pode fazer? Você pode investir em argilas, tá? É o que eu faço, por exemplo. Eu até citei isso nos stories. E eu acho interessante. Por quê? As argilas, a gente faz... Nós podemos, assim... Temos uma infinidade de tratamentos que a gente pode fazer com argila. E eu costumo ter argila de quatro cores, tá? No meu... Na minha cabine. Eu tenho uma argila verde. Né? Pra pele ser borreca e oleosas. Eu tenho argila branca, né? Pra peles que geralmente são manchadas. Ou aquela pele que é mais sensível. Ou até aquela pele que é muito acneica. Por exemplo, uma acne de nível dois em diante. Que às vezes você colocar uma argila verde. Talvez você cause uma irritação naquela pele. Então, peles sensíveis, argila branca cai bem. Eu tenho argila amarela, geralmente pra peles que tem problemas com flacidez, né? A argila amarela, ela é rica. Muito rica em silício. Então, como vocês sabem, o silício, ele é um precursor, né? Do colágeno. Bem-vinda, Jeanes, Lari, Amandinha, né? Bem-vinda a todo mundo, gente. Então, a argila amarela, ela tem esse diferencial. A quantidade de silício dela é maior. Então, você pode utilizar pra pessoas que tem essa questão da flacidez, né? E rugas. E eu costumo ter também uma argila rosa. Que ela é uma argila bem intermediária, né? A argila rosa, ela é muito boa pra pessoas que tem pele seca. Ela vai nutrir bem a pele. E são pessoas assim... Digamos que a pessoa tenha uma pele seca, mas não é aquela pele enrugada, né? Então, a argila rosa, ela cai bem. Olha lá, meu bem. Então, a argila rosa, ela cai bem. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho esses quatro tipos de argila. Então, eu sempre tenho uma água termal, né? Pra diluir minhas argilas. Porque quando... Uma das propriedades da argila é que ela é hidratante. Então, todo tratamento que eu faço tem hidratação. Hidratação, gente, é uma coisa que você pode utilizar em qualquer tratamento. Tanto para peles oleosas, né? Peles seborreicas, peles acneicas, peles desvitalizadas, com flacidez, com rugas. Todo mundo precisa de água. Então, água nunca é demais. Todo tratamento que você puder fazer, pode colocar hidratação no meio que vai funcionar melhor, tá? Tudo funciona melhor na pele quando a gente tem água hidratando. Camila perguntou se eu tenho alguma marca de preferência. Camila, não tenho, tá? Tem umas... Tem uma marca muito legal que é a d'água natural. Ela não é uma marca muito cara. Mas ela também não é, assim, muito barata. A Ecos também tem umas argilas legais. Inclusive, a representante da Ecos está até aqui, online, que é Valdelita. Pode até chamar ela aí depois no direct, tá? Então, tem umas argilas que são legais. Tem umas baratinhas que é... Às vezes, quando é baratinha demais, a gente corre algum risco, né? Porque, às vezes, você não acha argila de boa qualidade. Às vezes, tem chorume dentro. Não foi bem peneirada. Então, tem uma série de questões. Mas, assim, tem argilas boas, baratas, né? E num preço acessível que dá pra você ter, tá? Então, sempre eu tenho uma... Quatro argilas, água termal. Então, só aí você já tem, né? Uma infinidade. Por exemplo, tem marcas que tem umas máscaras que estão na faixa de 200 reais. Tipo, assim, a Adcos, né? Digamos que você vai comprar uma daquelas máscaras de diamante. São perfeitas, viu, gente? Não tô falando mal, não. Não, inclusive, gosto muito. Até usei uma pressa dinâmica esse dia. Ah, Tamara, gente! Né? Aquela máscara pressa dinâmica é fantástica. Mas, assim, nem todo mundo, né? Principalmente quem tá começando, nem todo mundo tem dinheiro pra tá investindo numa máscara cara, assim. Então, às vezes, com o dinheiro de uma máscara dessa que você compra, quando você investe em argila, você consegue comprar quatro tipos, cinco tipos de argila diferentes. Né? Então, você vai ter uma variedade maior de máscara, você vai poder adequar bastante os seus tratamentos. Você vai conseguir variar mais os tratamentos, né? Então, custo-benefício é bom, tá? Então, eu indico a argila. E a qual você vai escolher, depende de você ver qual tipo de pele. Então, se vocês, né? Às vezes, têm dificuldade em saber qual argila serve pra o quê. Oi, Mary! Bem-vinda! Eu tenho um e-book, gente, que inclusive tem o link na bio do meu Instagram. É um e-book sobre argila, né? São receitas de argila e óleos essenciais. Então, lá eu tenho um monte... Primeiro, eu explico a cor... O que significa cada cor de argila, né? Pra que serve cada cor de argila. E eu tenho algumas receitinhas já prontas, né? Que foram testadas por mim já há muitos anos. Muitos anos de prática. Eu tenho 18 anos já na área. Então, tem lá as receitinhas já prontas, né? Receita pra envenecimento, clareamento de virilha axila, pra acne, pra tudo que vocês quiserem, tá? Então, todo tipo de problema aí no estético quase todo, tem lá. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, se aprofundar mais nesse universo da argila, dos óleos essenciais, né? Águas termais, chás, tem tudo lá. Então, Grazi, né? Fabi, bem-vinda, gente. Então, acho que essa questão da máscara ficou tranquila, né? Vamos lá. Vamos pra outra pergunta. Eu não entendi bem o que a pessoa quis dizer, né? Com fototipo. Mas, assim, eu creio que a pessoa tem dificuldade na identificação dos fototipos, né? Então, é uma coisa que... Gente, essa questão de fototipo no Brasil é uma coisa complicada. Por quê? Porque, segundo, né, Fitzpatrick, existem seis fototipos, né? Então, depois vocês podem... Eu não tenho nada visual aqui pra mostrar pra vocês, né? Essa questão dos fototipos. Os fototipos, eles variam. Segundo o Fitzpatrick, são seis. Porém, a gente mora num país, gente, muito miscigenado, né? Então, a gente não vai achar, às vezes, um fototipo puro, único, né? Digamos assim, eu tiro por mim, né? Por exemplo, teoricamente, eu sou um fototipo 2, né? Eu sou branca ou transparente, como vocês queiram, né? Eu tenho olhos claros, porém, meu cabelo é um pouquinho mais escuro. Então, eu não sou um fototipo 2 puro, né? Assim como a gente... Gente, a gente tem de tudo aqui. A gente tem, por exemplo, pessoas que têm a pele negra e os olhos verdes. Você vai classificar esse fototipo como, né? A gente tem gente negra que tem sarda, né? Então, é muito complicado essa questão do fototipo no Brasil. Já existem estudos mais novos que já classificaram mais de 40 fototipos aqui no nosso Brasil. Então, assim, estudem Fitzpatrick, tá? Tomem como base, mas não tomem como verdade absoluta. A gente tem que tomar algumas precauções, né? E, às vezes, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa assim, Ah, é a pele branca. As pessoas têm essa mentalidade de que a pele branca é a pele mais sensível, porque ela é branca, porque ela é clara. E nem sempre é assim, tá? Da minha experiência que eu tenho com peles, eu percebo que, principalmente com respeito a hiperpigmentações, a pele negra, gente, ela tem uma maior propensão a hiperpigmentações, tá? Inclusive, alguns procedimentos que a gente pode fazer em pele branca não são identificados, no caso, como é que eu diria? Eles não são indicados para a gente fazer em peles negras, né? Alguns peelings não são indicados para a pele negra, tanto que o peeling que é mais seguro para ser utilizado na pele negra é o ácido mandélico, né? A gente tem também a questão, por exemplo, de laser, né? O laser, ele não é tão indicado para a pele negra. Por quê? Porque ele é atraído pelos comóforos, né? Então, os cromóforos, principalmente o cromóforo da cor, né? A cor escura. Então, por exemplo, a depilação a laser está se desenvolvendo agora, uma que funcione melhor para a pele negra. Mas tem esse problema com o fototipo, né? Da pele negra. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o melanócito da pele negra, ele produz muito mais melanina, né? Do que uma pele branca. Então, essa hiperprodução, ele já tem essa hiperprodução normal e aí ele produz mais ainda quando a gente estimula. Então, tem alguns procedimentos que a gente não pode fazer ou que tem que fazer com mais cuidado, tá? Então, é como diz. Leia um pouquinho mais sobre o fototipo, né? Entenda um pouquinho mais sobre isso, que vai ser bem legal para vocês, tá? Vamos ver aqui a próxima pergunta. No caso do milion. Gente, as pessoas fazem as perguntas muito interessantes. A gente tem que ficar tentando imaginar o que a pessoa quis dizer com essa pergunta, né? Gente, estou suado aqui. Está calor. No caso do milion. Eu não entendi bem por quê. Eu acho que é porque ontem eu fiz um post sobre como reconhecer o milion. E aí, é engraçado que muitas esteticistas têm dificuldade tanto em reconhecer o milion, né? Como em retirar o milion, gente. Tá? Então, primeira coisa, né? Acho que eu falei no post, mas a gente repete aqui, tá? A diferença principal entre o milion, por exemplo, e o que a gente chama de comedão fechado, né? Que é o comedão branco. Ou cravo branco, como vocês chamam. Geralmente, o milion, ele tem um aspecto um pouco mais amarelado. E ele é duro, né? Bem-vindo a Gabi. Bem-vindo Samuel, gente. Samuel da Barber House. Meu amigo. Inclusive, barbeiro aí, show de bola. Utiliza vapor de ozônio, toalha quente, né? Vocês que têm maridos aí, que têm problema com foliculite pelo encravado barba, vão lá. Manda o teu marido pra Samuel, que Samuel faz a barba dele. E ele vai gostar bastante. E aí... Ah! E na barbeira, gente, dele tem Play 3, tem cerveja gelada, tem sinuca pros meninos jogarem. É um show, né? Bem-vindo a Lene também. Então, vamos lá, gente. Continuando falando sobre o milion, né? Então, o milion, ele tem esse aspecto, né? Ele é endurecido. Por quê? Porque o milion não é feito de sebo, tá? Então, ele não... Quando a gente aperta, por exemplo, né? Um comedão branco, você vê que ele é molinho, ele sai. Mas o milion, ele não é molinho. Você vai sentir endurecido. Por que ele é endurecido? Porque ele é, né? Uma formação de queratina. Então, a tendência dele, né? É ficar ali endurecido por dentro da pele. Então, o que que se faz? Então, a primeira coisa, você vai verificar, né? A lesão. Aí vai ver se ela tá mole, se ela tá endurecida. Então, você vai ter uma ideia. Se tá endurecido, você já sabe que é milion. Ela, geralmente, tende a ser um pouco mais amarelada, né? E como é que se retira milion, gente? Não adianta ficar espremendo, 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 espremendo. Porque ele não vai sair assim, tá? Então, você tem que pegar uma agulha de insulina, tá? Eu aconselho sempre vocês colocarem nessa inclinação aqui. Que, se eu não me engano... Gente, eu não sou boa desse negócio. Mas são 40... Eu acho que é 45 graus, tá? E pode sim, Lene. Retirar com agulhas de insulina, tá? Porque tem gente que fala assim... Ah, é porque é invasivo. Não. Gente, a gente só tá ali lancetando a epiderme. Você não chega nem na derme pra poder tirar um milion, tá? Você vai lancetar aqui, ó, só a pontinha dele, tá? E de preferência, utilizar um extrator, tá? Utilize um extrator porque com os dedos, né, vocês vão ter dificuldades em tirar. Às vezes a pessoa, você vai sentir mais dor. Então, eu prefiro fazer a retirada do milion com o extrator e o auxílio da agulha de insulina, tá? Então, podem fazer tranquilamente, sem medo. E assim, eu sei que pra quem tá começando, às vezes, a pessoa fica muito insegura, né? Mas assim, gente, a prática é assim. A gente só faz, só aprende fazendo, né? Se você não fizer, você nunca vai aprender. Então, vai com medo mesmo, né? Às vezes, a gente fica bem tremendo, né? A princípio é normal, né? No início, é muito normal a gente ficar inseguro. Bem-vinda, Luana, também. Então, com o tempo, a insegurança vai sendo vencida, né? Quanto mais você pratica algo, melhor você fica. Então, você vai fazendo hoje, vai fazendo amanhã. Você não precisa tirar todos. Se a pessoa tiver muito, você não precisa tirar muito na mesma sessão, né? Após retirar o que vocês podem passar. Vou falar, Lene, viu? Então, não fica preocupado em tirar, assim... Tem gente que tem muito, gente. Eu tive uma senhora, uma vez, que tava com a cara infestada. Aí, eu falei, olha, não tem como a gente tirar tudo numa sessão só. Tem lugares que são extremamente delicados, né? Tem gente que tem nas pálpebras mesmo. E esses lugares são super delicados. Então, tem que ter muita precisão pra trabalhar na pálpebra, por exemplo. Que passar depois, né? Como a gente vai fazer, né? Como se fosse uma espécie de... Você dá um pequeno rasguinho na pele. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar alta frequência, tá? A gente já utiliza na extração normal. Mas, no pós, principalmente, né? Da extração do milho, ele é essencial. Eu considero essencial. Então, você extrair o milho, né? Então, logo após a extração... Eu, geralmente, eu passo uma loção tônica, né? Pra estabilizar o pH da pele. E já passo alta frequência, né? E dou, assim, uma caprichada nos locais onde eu extraí o milho. Que isso vai ajudar na cicatrização. E a não deixar marca, né? Que é o principal. Porque a boa limpeza de pele, a gente faz e a gente não deixa a pele manchada, né? Inclusive, é isso que difere a limpeza de pele, né? De uma coisa que a pessoa faz em casa. A pessoa, às vezes, faz em casa. Ela chega ali e começa a espremer, né? Aí, ela espreme, espreme, espreme. E depois fica com a cara toda manchada. Por quê? Porque ela fez, né? Ela retirou. Ela retirou, né? O comedão. Porém, ela retirou da forma errada, né? Com o equipamento errado. Que dedo não é pra fazer isso. E depois, não teve as condições ideais, né? De assepsia, de cuidado, de proteção solar. E a pele, às vezes, sai no sol e a pele acaba reagindo. E a pessoa fica, às vezes, com uma lesão ali, com um escurecimento pós-extração. Tá? Então, a gente também não pode fazer isso. É, às vezes, é normal sair um pouco de sangue, né? Porque você tá rompendo a pele, né? E a pele, ela é vascularizada. Então, a gente... É normal sair um pouquinho de sangue. Mas, assim, quando sair um pouquinho de sangue, o que você vai fazer? Você pegar um algodãozinho. E se você acha que tá... Digamos que sangrou mais do que você acha que devia. Então, você vai pegar um algodãozinho. Vai colocar em cima do local, né? E vai pressionar, tá? Vai pressionar. E fez por outra... Pressiona, assim, por uns 15 a 30 segundos. E depois você tira. Se estancou, beleza. Se não, você não muda o algodão. Você pega o mesmo algodão com sangue e coloca. Tá? Porque as plaquetas, elas vão ajudar. As plaquetas que já tem no algodão vão ajudar a estancar o sangue que tá saindo na pele. Tá? Então, isso serve não só pra um milho, né? Isso pode ser também utilizado em casos de acne, tá? Se a retirada... Aí, Camila pergunta. Se a retirada não for completa, né? Deixar a queratina aí. Tem algum risco? Então, Camila, risco nenhum. Tá? O risco não existe. O que existe é porque é feio, né? E no estético, fica esquisito. E aí, o cliente tende a não gostar. Ele fala assim, eu paguei pra essa menina tirar o negócio de mim e a menina não tirou. Então, às vezes, assim, se você achar que tem muito e que você não vai dar conta naquela sessão, então você avisa pro cliente. Olha, é bom que você retorne daqui a X dias. Eu aconselho com uns 15 dias. Fala assim, volta daqui uns 15 dias pra gente retirar, né? Os outros que estão aqui ainda e que a gente vai precisar, tá? E aí, você fala que precisa de duas sessões pra retirar. Porque senão você pode ser sincera. A gente vai lesionar a sua pele, né? E eu quero que sua pele saia daqui perfeita, linda, tal. Vem nessa peixe, gente, né? A gente tem que falar isso. Olha, eu estou aqui. E o cliente, geralmente, ele tende a admirar você quando você demonstra que tem cuidado com ele, né? Tem gente que é meio complicado, mas a grande maioria das pessoas acha legal quando a gente respeita, tá? Então, vamos ver aqui a próxima. Acho que Milion tá respondido, né? Essa é maravilhosa, né? Quando a cliente mente. Vamos lá. Quando vai ter congresso de depilação? Carliane, novembro. Gente, agora eu esqueci a data. Eu acho... Gente, eu não vou falar a data, mas eu creio que é entre o dia 9 e o dia 12. Eu não lembro exatamente a data, gente. Porque minha mente tem muita coisa pra absorver e eu esqueço as datas. Mas eu sei que é novembro. E eu sei que a partir dessa semana já começa a venda no escuro, tá? Então, vai saindo num precinho bem legal. Acho que é 99 reais. Então, a venda no escuro vai começar essa semana. Então, acho que é essa semana. Ou é a partir de 4 de março. Mas não se preocupe, não. Gente, acompanha os stories. É assim mesmo, Carliane. Porque minha mente é muita informação. Aí eu não gravo todas as datas. É um furacão de ideias aqui. Mas assim, acompanha os stories. Acompanha as postagens. Porque eu sempre estou repostando, tá? Então, se o congresso for rolar, eu falo pra vocês, tá? Eita, pipoca. A mulher tem 10 pessoas. Quem é influente é ela, viu? Traga todo mundo. Venha todo mundo. Se você não tiver, é isso mesmo, Camila. Venda no escuro 99 em março. É isso mesmo. Assim, se vocês não estão ainda no grupo, gente. Tem um grupo de depiladoras, tá? Tem um grupo no WhatsApp das depiladoras da Bahia. Tamires, Tamires que mexe muito. Ó, Jonatas. Gente, Jonatas é professor. É professor também. Tá aqui me dando moral. Então, ó. Adicione Tamires Oliveira. Ela tá aí no... Ela tá no Instagram como Tamires Oliveira. Underline AFA, se não me engano, tá? Aí você adiciona ela e conversa com ela. Ela é a organizadora do congresso aqui de Feira de Santana, tá? E aí, você pode conversar diretamente com ela. E ela tanto te bota no grupo de depiladoras, né? Ela arranja um jeito de você entrar no grupo. Como também, Tamires ainda... Ela sempre posta também sobre o congresso, tá? Arrasou. Vai levar as alunas já formadas. Você é professora, que legal. Ó, né? Gabi, daqui a pouco eu falo da foliculite. Viu? Vou anotar aqui. Porque eu tô aqui com... Eu tô respondendo primeiras perguntinhas que o pessoal fez, né? Durante o... De ontem pra hoje. Sobre avaliação. Né? Mas daqui a pouquinho eu falo da foliculite, tá? Vou falar isso aqui rapidinho. Porque essa daqui já tava engatilhada. Que é quando a cliente mente. Que isso é maravilhoso, né? Então, gente, é... Quando a cliente mente. Isso é uma coisa muito comum, né? Então, principalmente quando a gente faz anamnese. Então, geralmente você tá lá na anamnese. Aí você pergunta pra cliente, né? Como é sua alimentação? Eu me alimento muito bem, né? Eu como só natural. Aí ela preenche um bocado de coisa. Tem histórico de neoplasias? Não. Né? Quando a geralmente a pessoa preenche a anamnese lá. Às vezes você tem muita informação boa. E aí... Vira e mexe. Às vezes durante o tratamento você descobre que a cliente mente. Como é que eu faço pra descobrir que a cliente mente? Né? Vou contar um babado pra vocês. Principalmente o tratamento corporal, gente. Isso é perfeito, né? Aí, ó. A Mônica já tá me ajudando aqui, ó. 10 do 11. Obrigada, Mônica. Como é que a gente faz isso? Tudo bom? Tem gente chegando aqui, gente. Então, como é que a gente descobre isso? Então, a cliente, né? O corpo corporal, ela é danada pra mentir. Elas são danadas pra isso, né? O que é que acontece com essas clientes? Eu, por exemplo, eu gosto de ver, né? E ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Então, a cliente às vezes chega e te diz que ela tem uma alimentação maravilhosa, que ela não come. Beleza. Minhas alunas ouvem muito essa história, né? Então, às vezes a pessoa vai. Digamos que a pessoa conheceu. Ela chega pra você lá numa semana e fala assim, Menina, conheci um boy, né? Aí você fala assim, Oh, é. Conheceu. Que bom, né? Pois é, menina. A gente saiu, me levou pra jantar. Fomos numa pizzaria. Aí eu... Aí eu penso comigo assim, né? Fico bem quieta. Ela foi na pizzaria. Gente, você sabe o que eu faço? Eu pego lá naquela anamnese, né? Que ela preencheu. Geralmente eu tenho uma ficha atrás que eu boto o acompanhamento. A gente tem uma parte assim de observações. A minha é desse tamanho. Aí eu vou lá e coloco assim. Dia tal foi para a pizzaria. Gente, eu coloco. Eu juro pra vocês que eu coloco. E aí eu guardo lá, né? Passou. Aí vem na outra semana. A cliente de novo. Ju. Ah, porque eu saí com o boy. E a gente foi pra não sei onde. A gente bebeu. A gente foi pro show. Ou então eu fui pra pizzaria, pro rodízio. Aí eu... Aí... Dia tal. Rodízio. Dia tal. Show. Bebida alcoólica. Né? Tá guardado. Aí... Quando é depois. Essa mesma criatura, né? Passa uns meses. Oi, a Maggie entrou. Minha amigona. Formou comigo. Beijo, Maggie. Aí depois essa criatura chega lá e fala assim. Chega lá chorosa, né? Aquele boy que eu tava saindo sumiu. Aí chora, chora. Minha, é mesmo. Ai, eu passei o final de semana tomando um copo. Lá um copão de sorvete. Eu... Comi uma caixa de chocolate, né? Elas enfiam o pé na jaca. Aí eu pego... Sem mentira nenhuma, gente. Eu vou lá. Dia tal. Comi o chocolate, comi o sorvete. Né? Eu anoto tudo. Beleza. Aí quando chega no final do tratamento, né? Isso é mais incorporar o que acontece. Este ser humano vem reclamar pra você. Ai, porque eu acho que o tratamento não funcionou comigo. Porque eu não perdi medidas. Né? Aí, o que que acontece? Eu falo... É, Fluna. Realmente... É... Eu falo... Eu fiz o meu melhor, tal. Mas... Aí eu pego aquela anamnese lá. Aí eu falo... Você lembra, né? Que dia tal você comeu isso? Dia tal você comeu... Gente... Que dia tal você comeu uma... Você detonou um pote de sorvete. Realmente, não tem como um tratamento fazer efeito assim. Gente, eu já tive cliente que ficou assim. Né? De cara. Então, o que que acontece? A gente tem que ficar atento. Porque assim, as pessoas falam. Né? As pessoas vêm pra gente e elas querem falar. E aí... Elas soltam essas informações. Né? E a gente, às vezes, deixa... A gente se passa. A gente deixa passar. E isso, às vezes, atrapalha o nosso tratamento. Né? Às vezes, a cliente mente lá sobre o histórico dela. Né? Isso aí do corporal não dá efeito? É o mínimo. Né? É o mínimo. Olha, gente! Minha lindona. Nai. Aí, o que que acontece? Você não tem culpa se o tratamento não deu certo. Às vezes, a pessoa tá lá utilizando um ácido que você não sabe. Você aplica um produto que não combina. Ou um laser. Né? Então, se ela mentiu, vai ficar difícil pra você. Porém, o que que acontece? A anamnese é pra isso. É pra você ficar resguardada. Por quê? Porque a pessoa... É um documento, gente. Tá? A pessoa... Ela viu a sua anamnese. Ela colocou lá a informação. E ela assinou. Né? Porque já perceberam que no final da anamnese tem assim... Tem aquela... Tem um tiquezinho e tem aquela declaração assim, né? Eu afirmo que tudo que declarei... Sempre assim, uma coisa parecida. Declaro que tudo que escrevi aqui é verdade. E ela vai lá e assina de punho. É um documento. Então, se der qualquer problema, qualquer coisa errada, né? Qualquer coisa errada. Então, você tá respaldado perante a lei. Então, qualquer juiz, quando você for, né? Digamos que a pessoa te processe, né? Na pior das circunstâncias. Digamos que a pessoa te processe. Então, você pode chegar lá no juiz, né? Levar a anamnese preenchida pelo seu... Pelo seu querido cliente. E falar. Olha, seu juiz. Você vai explicar, claro. Porque o juiz no esteticista, ele talvez não entenda muito bem. Você vai falar, ó. Esse tratamento aqui tem interação tal com isso aqui, né? Essas coisas não dão certo. Só que assim. Essa cliente, ela preencheu a anamnese. Ela preencheu um termo. E nesse termo aqui, ela afirmou que ela não fazia uso disso aqui. E geralmente, gente, quando isso acontece, nós ficamos isentas de risco. E isentas de qualquer problema. Mas qual é o problema? É que muita gente trabalha por aí e não faz anamnese, tá? Então, eu sempre digo que anamnese é fundamental pra qualquer procedimento estético. Por mais simples que seja. Eu fui num salão, tem pouco tempo. Acho que eu postei aqui nos stories pra vocês, né? Eu não fui fazer química, não fui fazer nada. Eu fui pra um salão de cachos, né? Que trata de cachos. Eu fui fazer uma hidratação. Só que lá eu fui surpreendida positivamente, graças a Deus, que a cabeleireira me colocou pra preencher uma anamnese. Gente, eu fiquei cliente, fiel do salão por causa disso. Porque eu achei, assim, maravilhoso o cuidado que eles têm de descobrir o que é que tem ali no seu cabelo. Aí, digamos que as meninas que são cabeleireiras minhas sabem disso, né? Cabelo, tem químicas que não se dão, não funcionam. Então, a pessoa, sei lá, botou um alisante, um botox, não sei o que, quer descolorir. Vai dar ruim, vai cair o cabelo, né? Então, isso só pra citar pouca coisa. Então, tem coisas que precisa mesmo. Então, exatamente, Sinai, é segurança pros dois. Tanto pro cliente quanto pro profissional, né? E principalmente, a gente pensa que não, mas principalmente pro profissional. Porque, assim, por mais que a gente trabalhe com segurança, responsabilidade, vez por outra algo pode dar errado, né? Isso pode acontecer, todo mundo tá sujeito. E, pelo menos nisso, a gente fica respaldado, tá? Então, vamos utilizar mais a anamnese. A anamnese tá aí pra isso. As meninas perguntaram também sobre foliculite. Eu passei aqui, né? E aí, deixa eu ver o que foi que as meninas perguntaram. Clarear uma mancha de foliculite no bumbum, tratar foliculite, né? Então, gente, foliculite tem uma causa. Não é foliculite de verdade, tá? Não é pseudo-foliculite. Falou sem. Começou um som aqui. Só Cristo na causa. O que é que eu faço, meu povo? Vocês estão me ouvindo direitinho mesmo com esse som? Me dão um feedback aí, viu? Porque se der, eu continuo. Senão, depois eu faço um outro B.O. Então, ó, o que é que acontece? A gente tava falando de foliculite, né? As meninas perguntaram aqui na live. Foliculite. A foliculite, ela tem uma causa. A foliculite de verdade, tá? Então, a foliculite de verdade, ela é causada por uma bactéria, né? Que é o Staphylococcus aureus. Então, a pseudofoliculite, que é o pelo encravado, já é uma outra coisa, né? Então, são tratamentos diferentes. Então, o Staphylococcus aureus, gente, ele é uma bactéria e você, nesse caso, o tratamento que você vai fazer é um tratamento antibactericida, né? Ah, que bom, gente. Ainda bem que tá dando pra continuar. Ninguém merece feira de Santana com esses sons que, né? Enfim, vamos nos consultar no que deve, então. Já que tá dando pra continuar, eu vou continuar. Então, o Staphylococcus aureus, é uma bactéria que, além de causar foliculite, ela causa outros tipos de infecção, inclusive infecção hospitalar. Ela pode ser até mortífera, né? Eu já vi casos de pessoas que adquiriram o Staphylococcus através da depilação, né? Uma senhora que entrou quase, a senhora perde o braço. Inclusive, foi uma coisa que uma pessoa, uma aluna mesmo que conhece a pessoa conversou comigo. E aí, o que é que acontece? O tratamento para a foliculite tem que ser um tratamento bactericida. Eu tenho até no e-book que eu já citei, eu tenho um tratamento lá tanto para a foliculite quanto por o escurecimento que pode ser decorrente da foliculite, tá? São tratamentos diferentes. Mas, a princípio, a priori, você tem que tratar, matar a bactéria que está causando a foliculite. E uma das coisas melhores que a gente tem para isso, né? Eu já citei aqui em outros posts, quem me acompanha sabe que eu sou, inclusive, muito fã, é do óleo de melaleuca. Bem-vinda, Rosane, né? Rosane. Bem-vinda. Então, eu sou muito fã do óleo de melaleuca. Inclusive, eu dei uma aula agora essa semana, né? Na semana acadêmica, para as minhas alunas, só sobre esse óleo. E também falei sobre o tratamento de foliculite. Então, se você tem, por exemplo, dispositivos na sua cabine de estética, como, por exemplo, vapor de ozônio. Se você tem alta frequência, você pode utilizar. Você pode utilizar, como ela é uma bactéria, né? E ela causa uma lesão muito parecida com a acne, você pode utilizar os tratamentos muito parecidos com o que você usaria para acne, né? Você pode colocar o sabonete. Você pode utilizar um sabonete de melaleuca. Você pode utilizar um sabonete de enxofre. Pedir para a sua cliente usar esse tipo de sabonete em casa, tá? Ou de melaleuca ou de enxofre. É muito bom. E na sua cabine, você pode usar vapor de ozônio, você pode usar alta frequência. E você também pode usar as máscaras de argila, né? Dependendo do tipo de pele, pode ser uma argila verde, pode ser uma argila branca, tá? Se a pele for aquela pele sensível, vocês utilizam argila branca. Se for uma pele que não tem esse problema de sensibilidade, vocês podem utilizar uma argila verde, tá? E colocar lá a melaleuca, pingar as gotinhas de melaleuca dentro, tá? Em tratamentos corporais, a gente utiliza no máximo, gente, estourando. Por exemplo, digamos que seja uma área grande, né? Como nádegas, pernas, 10 gotas, tá? Em áreas menores, vocês podem utilizar 5 gotas, em média. Se for uma área facial, 2 gotas de melaleuca, tá? Valdelita, o link do e-book eu não tenho como botar aqui na live. Mas assim, se você for lá na bio do meu Instagram, tá? Tá lá o linkzinho. Você clica lá no link que o e-book tá lá. Tá disponível lá, viu? Deixa eu ver quais são as outras perguntas agora. Não é sobre avaliação. Para substituir as máscaras prontas, a melhor opção é a argila? Sim, é a argila. Porque como eu falei até, engraçado que eu falei sobre isso no início da live, né? Que a argila... Boa noite, Patrícia. Bem-vinda. Como eu falei no início da live... Oh, Raquel! Adivinha a pergunta que eu estou respondendo, Raquel? Né? Então. As máscaras prontas, né? Então, você pode substituir a argila. Pode sim. Porque você vai ter uma variedade maior por um custo menor. Eu já respondi isso bastante lá no início da live, viu, Raquel? Então, depois você assiste de novo. Aí, ela pergunta, né, Gabi? Esse procedimento eu faço assim que depilar? Então, Gabi. O que você pode fazer assim que depilar é a alta frequência, tá? A argila, eu não indico você fazer no mesmo dia, porque a pele vai estar muito sensibilizada. E a argila, ela tem um poder esfoliante. Então, digamos, você acabou de arrancar a pele ali, perdeu camada córnea, tá? E a maioria das pessoas fica com a pele muito sensível após a depilação. Então, você vai, passa a argila. Quando você for retirar a argila, vai causar uma esfoliação. Então, vai deixar a pele mais sensibilizada. E isso pode, no futuro, né? A pessoa pode desenvolver uma sensibilização maior da pele e até outros tipos de problemas. Então, é melhor não fazer. Eu aconselho você fazer na semana seguinte. Que, inclusive, é uma alternativa pra vocês ganharem mais dinheiro, tá, gente? Como é que isso funciona? O problema do depilador, né? Eu acho que hoje em dia já tá caindo mais por terra essa coisa do depilador só ser, ou do depilador só ser a arrancadora de pelos, né? Então, hoje em dia a gente tem uma possibilidade, que é que vocês tratarem os problemas decorrentes da depilação. Porque, assim, não tem jeito, gente. A depilação, ela, assim, ela deixa você livre por uns dias dos pelos, mas ela pode ocasionar outras coisas, tá? A depilação pode escurecer, pode facilitar o encravamento de pelos, pode causar uma sensibilização de pele. A gente sabe disso. Então, o que que acontece? Você tem que estar preparada também pra cuidar desses problemas que são decorrentes da depilação. E isso pode fazer com que aquele cliente volte pra você em ocasiões que ele não voltaria. Então, por exemplo, se a sua cliente depila com você a cada 15 dias, você pode colocar esses tratamentos nos intervalos das depilações, ou epilações, né? Que é o certo de falar. Das epilações com cera. Então, você vai epilar ela uma semana, tratar na outra. Epila uma semana, trata na outra, né? E no pós-imediato da epilação, você pode utilizar alta frequência, você pode utilizar óleos, a base de óleo de amêndo, a semente de uva com óleos essenciais. Dentro pode ser óleo de melaleuca, pode ser óleo de lavanda, pode ser os dois juntos, que inclusive eu amo. Geralmente as meninas me pedem, eu faço blends pra elas e vendo, às vezes, pra elas fazerem no pós-depilatório. Porque muita gente utiliza o óleo, né? Muitas depiladoras utilizam óleozinho pós-depilação pra retirar o excesso da cera, né? Então, às vezes, se você já retirar o excesso da cera tratando, né? Com óleozinho já com propriedades terapêuticas, então isso pode ser legal pra vocês, tá? Aí você fala que mistura argila com água micelar, água termal ou solfilo. Não misture com água micelar, jamais, tá? Água micelar, gente, é uma espécie de... Ela não deixa de ser... Ela é um detergente, tá? Ela é pra tirar a sujidade da pele. Então, por mais que aquelas embalagens digam que aquilo hidrata, não hidrata. Água termal, eu indico. Soro fisiológico, não vejo tanta vantagem, assim, no soro fisiológico, porque ele é uma solução salina. Então, você tá colocando ali, basicamente, água e sal, né? Então, eu acho a água termal mais legal, tá? Com pressas de água termal, é bom, tá? Então, Patrícia, aqui em feira é muito complicado, né? Compras de óleos essenciais. Eu costumo até trazer alguns de fora, eu pra ajudar o pessoal, porque aqui a gente acha... Praticamente não acha. A gente vê mais, consegue mais pela internet, tá? Vamos ver a próxima. Raquel! Né, Raquel? O que fazer quando... Isso já não é sobre avaliação, né, gente? Então, o óleo de melaleuca ajuda a clarear a mancha escura. Não, a melaleuca em si, ela não clareia. Ela é mais bactericida. Pra clareamento, a gente tem outros óleos. Não aconselho os óleos cítricos, porque a gente vive numa região muito quente. E os óleos cítricos, eles podem dar um efeito rebote e causar uma fitofotomelanose, né? Uma acromia. Então, por exemplo, óleos bons pra clareamento são gerânio, né? Gerânio é um óleo muito legal pra clarear a pele, palma rosa, vetiver, manjericão. Inclusive, tem estudos científicos que falam tanto do óleo de vetiver quanto do manjericão, tá? São dois óleos excelentes clareadores. Inclusive, tem um bem de clareamento que eu faço com eles dois. A base de... E uso base de óleo de rosa mosqueta, tá? Que também é um clareador. Então, você pega o rosa mosqueta, que é um óleo vegetal, e vai acrescentar, por exemplo, vetiver e manjericão dentro. É show de bola. Respondendo a pergunta da Raquel. O que fazer quando a pessoa não consegue aprender muito quando lê? Então, é provado, gente, que a gente aprende de formas diferentes, tá? Cada ser humano... Existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais auditivas, e tem os sinestésicos, né? Os sinestésicos. Então, o sinestésico, ele aprende de várias formas diferentes. Assim, tem uma piramidezinha que mostra, assim, que a gente aprende, às vezes, pouco quando lê, pouco quando vê, mas uma das coisas que fazem a gente aprender mais é quando a gente passa o conhecimento adiante, né? Quando a gente tem que explicar o que a gente tá lendo pra outras pessoas. Então, a gente procurar dividir a informação, conversar sobre a informação, né? Por exemplo, eu sei que a pessoa que fez essa pergunta é estudante de estética. Então, assim, forma grupo de estudo, tá? Com as colegas. Grupo de estudo mesmo, gente. Porque, assim, as pessoas formam um grupo de WhatsApp pra conversar, pra bater papo, pra falar da vida dos outros, pra falar de crush, pra falar de tudo. Fala da festa, mas não fala do estudar. Então, quando você fala do que você aprende, né? Então, você pode ficar... Você ajuda a fixar mais. No meu caso, por exemplo, que eu dou aula, quanto mais eu falo de estética, né? Eu falo muito. Eu falo três vezes na semana. Eu dou aula três dias na universidade. Então, isso me ajuda muito a reter informação. Então, quanto mais eu repito a informação pras alunas, mais o conhecimento entra, tá? Deixa eu responder algumas perguntas aqui da live. Como saber se a água termal é boa? Por exemplo, a Ruby Rose tem uma super acessível. Ela seria uma boa? Gente, o que eu aconselho é procurem produtos que tenham selo da Anvisa, tá? Eu nunca vi a água termal da Ruby Rose. Não sei te dizer, assim, não vi a composição, né? Não vi a embalagem. Então, não posso dizer a respeito. Mas, assim, procura selo da Anvisa, tá? Ver se tem lá o selinho da Anvisa, se foi, né? Geralmente, quando tem o selo da Anvisa, porque o produto passou pelos testes que tinham que passar, né? Que tem a composição que tem que ter. Então, é uma das dicas pra vocês. Agora, assim, pra quem trabalha profissionalmente, essas águas termais pequenininhas, né? Que vende assim, não vale muito a pena. Eu, 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 acho que eu fiz um vídeo aqui outro dia. Tá aí no meu feed, viu? Eu fiz um vídeo outro dia que eu mostrei algumas águas termais que eu uso. Eu uso uma que é da WNF, que tem óleos essenciais dentro. E eu uso uma da Dermacorpore, né? Que ela é de um litro. Gente, é um litro de água termal. E ela sai por 90, acho que é 95 reais. Sendo que quando você vai na farmácia, geralmente, né? Uma água termalzinha assim de 200 ml, tá 70 e tanto, tá? Então, vale muito a pena, por exemplo, você comprar de um litro. Você pode usar pra facial corporal, que é o que eu faço, né? Como eu utilizo muita máscara de argila lá no meu trabalho, então eu compro de um litro e ri de horrores. Ri de horrores. Então, é maravilhoso. Patrícia, tamo nas dicas. Que bom, né? Lene, clarear foliculite no bumbum. Falei a dica aqui agorinha. Quais os principais olhos que vale a pena esteticista investir? Então, depende do que você trabalha, viu, Raquel? Por exemplo, eu aconselho melaleuca e eu acho assim, melaleuca e lavanda são dois olhos que não podem faltar, tá? Melaleuca você vai poder utilizar em pele oleosa, seborreica. Ele vai ser bactericida, fungicida. Você pode usar pra pele, você pode usar pra cabelo, você pode usar pra unha, você pode usar pra tudo. E lavanda é a mesma coisa. E principalmente por quê? Porque são dois olhos que você pode usar até puro na pele, né? Em cima de uma afecção, em cima de uma espinha. Ele não necessita você diluir em outro olho, são os únicos dois. Agora, os outros olhos, né? Você, eu aconselho assim, principalmente a gente ter um pouquinho mais de conhecimento pra utilizar. Porque tem alguns olhos que tem a questão de diluição, tem a porcentagem de diluição que você pode utilizar. E eles podem ser tóxicos, caso vocês utilizem, né? Numa dosagem mais do que o indicado. A gente tem olhos que são, como eu falei, eles são fotossensibilizantes. A gente tem os dermocáusticos. A gente tem alguns que são, tem um nível de toxicidade maior, tá? Então, a princípio, Raquel, dois olhos pra você ter. Lavanda e melaleuca. Eles são um pouquinho mais caros do que os normais, mas vale a pena você ter. Rende muito. A Itamara diz que em Manaus não tem águas termais muito boas. Que eu já falei, alecrim, lavanda. Ah, gostei mais da Ruby Rose, Max Love e Itamara. Eu vou ficar ali devendo porque eu não conheço, nunca vi. Então, um dia, eu vou procurar um dia, vou dar uma olhadinha. Vou ver se eu acho por aqui e depois eu conto pra vocês, tá? Aprendendo silêncio, madrugada. Faz um grupo e adiciona. Em breve, Camila, em breve, tá? Em breve. Inclusive, eu tô com um projeto aí pra março, tá? Fiquem ligadinhas que vai ter grupo sim e vai ter outras coisas bem legais pra vocês. É, Max Love, não conheço, gente. Propane, butane? Misericórdia, gente. Propane, butane? Jesus Cristo. Enfim. Entrou um bocado de gente nova aqui, né? Aline. Então, Aline, o tema da aula de hoje é, na verdade, eu tô respondendo perguntas que foram deixadas pra mim nos stories, né? Então, tô aqui respondendo as perguntas dos stories e algumas perguntas que surgiram também, né? Mesmo sendo extras. Bora lá. Então, vamos lá. Pergunta. Essa pergunta tem uma continuação de outra pergunta, viu, gente? Tá aqui. Produto adstringente diminui os poros e oleosidade, fechando os poros impossibilita de, deixa eu ver, permear os ativos? Entendi. Então, ela quer saber se o adstringente, principalmente a loção tônica adstringente, né? Se ela proíbe a permeação de ativos. Então, o que é que acontece? Não, gente, não impossibilita. Apesar de que, qual é o tempo, o que é que a, o que é que ela faz? Ela vai diminuir o tamanho do ósseo, tá? Então, apesar de diminuir visualmente o tamanho do ósseo, isso não impede a absorção do ativo, tá? Então, vocês podem usar a loção tônica adstringente. Eu só não aconselho, né, ficar utilizando assim, depende muito da oleosidade da pessoa. Se você for utilizar um adstringente, invista no hidratante, tá? Porque com o tempo, o poro vai fechando, 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 claro. Mas você tem que hidratar também, senão você vai fechando, fechando ele. Só que a oleosidade fica ali, né? Às vezes presa. E aí, você não tem hidratação suficiente na pele. Isso pode ocasionar acne, tá? Então, essa questão de, não impede a permeação de ativo, porém, o uso continuado, né? Às vezes, não é tão bom. Então, é sempre bom, eu gosto mesmo de alternar. Eu uso uma loção tônica normal, num horário, e uso uma loção adstringente em outra, tá? Vamos lá. A Lina disse que tem uma pergunta. Corre, Lina, que o tempo da live tá acabando já, viu? E eu, gente, eu fiz essa live e hoje tá uma zoada. Eu não estou em casa, eu estou na casa da minha sogra. Então, por isso vocês estão ouvindo risada, som, né? Tem de tudo aqui. Então, bora ver se tem mais perguntas, viu, gente? Que as perguntas aqui que a galera fez já foram embora, né? Vamos lá. Vê se tem pergunta. Camila, Camila comemorou que vai ter grupo, né, Camila? Vai ter grupo e vai ter muita novidade. A partir de março tem umas coisas bem legais aí. Muita novidade mesmo. Mulher, faça sua pergunta que só tem... O tempo tá no finalzinho aqui. Ela tá lá aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho. Enquanto você não faz a pergunta, né, falar aqui pro pessoal que eu falei, tem umas novidades essa semana aqui, né, no Instagram. Eu pretendo dar prosseguimento a essa questão da avaliação. Eu falei um pouquinho ontem no post, eu percebi que é uma necessidade. As pessoas não têm tanta dificuldade assim na prática, tá? As pessoas estão muito boas de prática. Mas, porém, na avaliação, eu percebo que as pessoas têm dúvida demais sobre isso. Então, a gente vai começar a bater bastante na avaliação, porque a partir de uma boa avaliação vocês podem desenvolver excelentes tratamentos. Quando você avalia certo, você vai em cima do problema tratar, fica muito mais fácil. Aí vem falando, né, quero saber sobre o óleo de lavanda, como usar ele. Olha, você disse, ó, menina, óleo de lavanda, você pode usar? Se eu disser, Deus me perdoe que a gente não é bom a gente falar isso, mas se eu disser que até pra beber dá, gente, né? Então, é... O que que acontece? Deixa eu ver aqui. Óleo de lavanda, você pode usar nem máscaras faciais, tá? Até duas voltas. Você pode utilizar em máscaras corporais. Você pode fazer óleos de massagem. Você pode inalar, tá? Tanto cheirar, quanto você pode pingar aqui no seu pulso, no seu antebraço, né? Pulso, antebraço, colocar atrás da orelha é excelente pra insônia. Gente, se eu for falar do óleo de lavanda aqui, eu te garanto que dá uma live e eu não consigo falar de todas as propriedades desse óleo, tá? Então, ele é um óleo que é muito extenso pra conversar. Mas, assim, eu tenho posts aqui no Instagram falando do óleo de lavanda. É só voltar um pouquinho, né? Eu prometo que outro dia eu faço uma live só sobre ele, né? Prometo mesmo. Faço só sobre óleo de lavanda pra vocês, tá? Porque lavanda e melaleuca é super extenso. As meninas aqui mesmo estavam presentes, sabe? Eu dei uma aula de melaleuca que durou uma hora. E, no final, eu tive que correr porque não deu tempo. E se eu fosse ficar falando da melaleuca, eu falava a noite toda, né? Que dá umas quatro horas. Mas fica tranquila que depois... Violina, eu vou anotar aqui. E depois eu faço uma live só pra você falando do óleo de lavanda. Raquel, tu perguntou dos olhos, né? As argilas, eu falei no início da live, quando você não tinha chegado ainda. Depois você assiste de novo, mas eu vou mencionar. Argila branca, argila verde, argila amarela e argila rosa, tá? As quatro argilas principais pra gente ter uma cabine, que não pode faltar. O resto, a gente pode até... O resto é luxo, tá? Quando você está iniciando trabalhar com massagem, Qual marca de produtos você nos indica? Então, gente, essa questão de marca é uma questão muito pessoal, né? Por quê? Porque, eu acho que você está perguntando assim, você era mentir com uma marca boa, barata, né? Etc. Se vocês são estudantes, né? Inclusive, está rolando, tá? Tem uma promoção na Bonavita para estudantes. Se você está matriculado em alguma universidade, curso técnico, vocês conseguem comprar as linhas, tanto corporais quanto faciais, com desconto, sai por cento e bobagem, gente. Uma linha inteira, tá? Completa. Linha de corporal e linha de facial. Pode entrar no site da Bonavita que tem. É uma... Ela é uma marca que normalmente tem um preço um pouquinho maior, mas pra estudante, esses kits estudantes saem num preço bom. Outra marca muito legal, que eu achei que tem bons produtos, a gente não acha muito aqui em feira. Eu já achei em Salvador. A Flair, tá? Principalmente facial, ela tem uma... Eu achei na loja Corpimente, tá? Vocês se procurarem no Instagram, vocês vão achar. Loja Corpimente de Salvador tem produtos da Flair. Eles têm um precinho muito em conta, principalmente produtos faciais, corporais. Tem uma linha chamada D'Água Natural, gente. Que é fantástica, principalmente pra corporal. E o preço dela é muito em conta. Aqui em Feira de Santana, não tinha. E essa semana, acho que tem uns dois dias, eu fiquei sabendo, que chegou ali, acho que é... Eu não sei se é casa do cabeleireiro ou lojão do cosmético. Fica ali próximo do tênis. Quem mora em Feira de Santana sabe onde fica. Tem a esquina embalagens, né? Aquela rua ali do tênis. Tem duas casas de cabeleireiro ali, tá? Do outro lado. Então, vocês vão achar D'Água Natural. Eles têm os cremes de massagem, tipo assim, Um quilo é quarenta e pouco, cinquenta e pouco. Entre quarenta e pouco, sessenta reais. Um quilo de creme. Rende muito. E assim, muito bom. Tem um bendito de um creme de pimenta negra, gente. Desta linha. Que o bicho esquenta. Que você pensa que é nicotinato. E não tem nicotinato, tá? Então, é uma marca boa, barata, tá? Aqui. No e-book tem um monte de protocolos. Isso, já tem protocolos prontos lá pra vocês. Que, pra quem não tem, assim, muito manejo. Por exemplo, se você não tomou um curso de aromaterapia ainda, tá? Então, você tem dificuldade com essa questão de dosagem e tudo. O e-book é pra isso. É porque eu já tô acostumada com dosagens. Então, eu já deixei as receitinhas prontas. Eu já sei que funciona. Beleza. O que você acha do aparelho de enderma e vacuoterapia? É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu gosto. Você pode... Tem vários usos, né? Tem pra corporal, tem pra facial. Você pode utilizar pra extração de limpeza de pele. Aí, vocês podem utilizar até comprar um... Acoplar uma ponteira diamantada. Faz pilim de diamante. Eu acho fantástico. Eu gosto bastante de aparelho de endermologia. Quero um pra mim, inclusive. Qual óleo essencial você indica para massagem relaxante? Você usa vaporizador também, inalação? Então... Então, Camila. Eu gosto muito dos óleos de laranja e de lavanda. Eu tenho os dois lá. Eu utilizo tanto no difusor, né? Para... Para... Para o ambiente. Quanto também eu deixo o óleo pronto. Gente, às vezes só o óleo pronto já... Dá aquela, né? Aquela... Já infesta o ambiente. Gente, só falta 30 segundos aqui para acabar. Olha, tem flé na casa do cabeleireiro também. Tá vendo, gente? Sinais já tá aqui, né? Gente, só tenho 30 segundos restantes. Vou ter curso esse semestre. Vai ter curso sim. Lá na Iafa Pro Salões, viu, gente? E... Vai ter curso online também. Mas a partir de março, tá? Gente, não tenho mais tempo, tá? Só tenho 10 segundos. Então, vou me despedir de vocês. Semana que vem faço outra live. Vou deixar uma caixinha com as perguntas no sábado. Então, perguntem à vontade que eu respondo tudo no domingo, tá? Tá? Tchau.